2020 está acabando. Esse ano que mal tinha começado e já pegou todo mundo de surpresa com essa pandemia já está bem perto de terminar. Não sei como foi o seu ano, mas posso afirmar sem medo de errar que foi diferente. Depois de toda essa confusão que foi 2020, já pensamos no que vamos fazer no próximo ano. 2021 já está aí e talvez você já tenha começado a fazer alguma lista do que pretende realizar. Nesse vídeo vou falar sobre os 5 melhores investimentos para 2021 e o último eu não esperava. Já sentou? Já se preparou? Número 1, reserva de emergência. De novo essa conversa? Sim, de novo. Eu não posso deixar de falar sobre isso porque esse é o primeiro passo que você deve dar ao começar a investir. O problema é que tem muita gente apressada insistindo em pular etapas fundamentais e acaba quebrando a cara depois. Se ainda não formou sua reserva de emergência, esse é o seu primeiro passo para 2021. Se você não sabe, a reserva de emergência ou colchão financeiro é um valor de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal que deve estar investido em um produto conservador e de liquidez diária. Então põe na cabeça que reserva de emergência não é para alavancar a capital e sim para ter segurança. E o BTG tem um produto excelente para isso que é o CDB de liquidez diária que rende 104% do CDI e tem um valor de aplicação baixo, apenas 100 reais e você pode resgatar quando quiser, afinal é de liquidez diária. Se você ainda não abriu a conta no BTG, link aqui na descrição do vídeo. E quem está em segundo lugar com os melhores investimentos para 2021? Adivinha? Os fundos imobiliários. Provavelmente você já me ouviu falar sobre isso aqui no canal, tem uma playlist. Mas por que investir em fundos imobiliários em 2021? Porque eu acredito que deva ser o tipo de ativo que você deve ter na sua carteira de longo prazo, especialmente para quem quer viver de renda. Em algum momento você já deve ter escutado de alguém que imóveis são os investimentos mais seguros que existem. Isso é algo que faz sentido sobretudo para quem viveu um período de hiperinflação em que o dinheiro perdia muito valor rápido e os imóveis apareciam como uma opção para você fazer sua reserva de valor. Mas até hoje em dia investir em imóveis pode fazer muito sentido no caso em fundos imobiliários especificamente. Você pode investir no mercado imobiliário de forma bastante simplificada e eficiente. Isso porque quando você compra cotas de um fundo imobiliário você está indiretamente investindo em imóveis de alto padrão nas melhores localizações do país passando a ter direito a receber o dinheiro dos aluguéis desses imóveis. Tudo isso podendo começar com valores bem pequenos e pouca burocracia. Investindo através do home broker do seu computador ou mesmo através do seu celular. E as principais vantagens dos FIIs em relação a comprar imóveis físicos são a diversificação, fracionamento e a liquidez. diversificação porque geralmente as pessoas físicas têm um capital limitado e não podem comprar vários imóveis. Já um fundo pode possuir um shopping center inteiro, um prédio comercial inteiro, um condomínio de galpões logísticos e etc. quando você investe em um único imóvel caso o inquilino não pague o aluguel toda sua renda proveniente daquele imóvel estaria comprometida. Já no fundo em caso de inadimplência de um único locatário apenas uma pequena parte da renda ficaria comprometida sem causar maiores prejuízos aos cotistas. E esse fracionamento é uma vantagem porque você não precisa ter o dinheiro de um imóvel inteiro para investir. Os fundos são divididos em cotas com valores acessíveis e você pode comprar uma única cota a partir de 100 reais. Então você vai passar a ter direito aos dividendos proporcionais a quantidade de cotas que você possui. E agora a liquidez. Se você já precisou vender um imóvel você sabe quanto isso pode demorar. Já nos fundos imobiliários que possuem suas cotas negociadas na bolsa de valores você pode a qualquer momento vender essas cotas para outros investidores. Basta que esses FIIs sejam negociados diariamente. Então veja se está presente no IFIX. Quer saber mais sobre fundos imobiliários? O que você vai fazer é dever de casa. E o terceiro melhor investimento para 2021 é ações. Quando falamos investimentos todo mundo já pensa logo de cara nas ações e não é por acaso. Historicamente as ações apresentam um excelente retorno para os investidores mas é claro que você não pode colocar seu dinheiro sem saber o que você está fazendo. O ano de 2020 foi uma montanha russa para quem investiu na bolsa de valores. Começamos janeiro com o IBOV na casa dos 118 mil pontos. Vimos no auge da crise da pandemia chegar a 63 mil pontos e quando eu gravo esse vídeo 110 mil pontos. Não entendeu nada? Calma que eu vou te explicar. O IBOV é o principal índice da nossa bolsa de valores, a B3, e representa uma média do mercado de ações do Brasil como se fosse um termômetro. Quem tinha ações em janeiro viu seu patrimônio despencar mais de 40% e só está chegando perto dessa recuperação no final do ano. Isso é atípico porque estamos em um ano em que ocorreu uma das maiores crises dos últimos tempos, mas quem investe em ações está sujeito a esse tipo de coisa e é por isso que você precisa se preparar e entender o que você está fazendo. Aqui no canal economirna também tem uma playlist somente sobre ações aqui em cima. Mas para você não sair daqui mais perdido do que entrou neste vídeo, vou dar uma explicação básica sobre as ações. As ações são como se fossem pequenos pedaços da empresa. Ao comprar uma ação você se torna sócio de uma empresa e passa a ter direito a receber parte dos lucros proporcional à quantidade de ações que você possui. A bolsa de valores é um ambiente virtual onde os investidores podem comprar e vender essas participações nas empresas. A vantagem de investir em ações é que você pode, a um custo inicial muito baixo, se tornar sócio das maiores empresas do Brasil como Vale, Petrobras, Itaú e muitas outras. Por serem ativos da chamada economia real, no longo prazo as ações tendem a apresentar retornos maiores do que as aplicações mais conservadoras. Mas o risco também vai ser maior. Em 2021, com a vacina que deve chegar e com a economia voltando a se reaquecer, a tendência é que as ações entreguem retornos aos investidores. Número 4. Melhores investimentos para 2021? Adivinha qual é? Aposentadoria. Porque o tempo passa para todo mundo, não é mesmo? Você já parou para pensar em como vai ser sua aposentadoria ser humano. Já sabe quanto dinheiro você vai ter quando se aposentar e se você vai conseguir manter seu padrão de vida sem depender dos outros ou do governo. Eu sei que a maioria das pessoas não pensa sobre isso porque tem aquele comportamento do deixa a vida me levar. Mas não é isso que eu quero para você. Não dá para você ficar parado acreditando que o governo vai resolver sua vida. Então tem que começar a agir. É fundamental que em 2021 você comece a pensar na sua aposentadoria para garantir o futuro tranquilo. Não deixe para depois porque quanto mais você demorar, mais você vai ter que fazer esforço porque aqui estamos falando de uma corrida contra o tempo. Mirna, mas onde investir final? A gente tem várias opções adequadas para essa finalidade e investimentos para todos os gostos. Alguns exemplos são o tesouro IPCA que garante a rentabilidade acima da inflação no longo prazo para um perfil conservador. Temos os fundos de previdência privada que ficaram com má fama por causa do mau uso feito por alguns bancos, mas que possuem vantagens tributárias interessantes. Temos ações e FIIs para quem quer se aposentar recebendo os dividendos, ter uma renda passiva. Aqui no canal também tem uma playlist sobre aposentadoria. Você sabia disso? Se você não sabia e nunca assistiu tem link no card para você. Vai começar 2021 esperto. Número 5 é o quinto melhor investimento para você fazer em 2021. Adivinha? Aposto que você não vai acertar esse. Conhecimento. Mirna fala sério. Você vai falar sobre isso mesmo? Eu vou falar sobre isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu preciso ser sincera com você. Eu não estou aqui gravando vídeo para te enganar e nem para fazer hora com a sua cara nem para perder o meu tempo. A realidade é que o que vai te enriquecer e fazer você realizar seus sonhos e seus objetivos de vida é o seu trabalho. Para isso você precisa investir em conhecimento que é um investimento feito em você mesmo e que rende os melhores juros. Os investimentos do mercado financeiro são um excelente meio para fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor, mas primeiro você precisa ganhar mais dinheiro, economizar e poupar para que você invista. No longo prazo muito mais importante que a rentabilidade que você vai ter são os aportes que você vai fazer. Então se você sente que com o que você ganha hoje não vai conseguir realizar tudo que você quer nessa sua vida, não adianta ficar parado esperando as coisas caírem do seu. Coloque como prioridade em 2021 buscar mais conhecimento para chegar a lugares mais altos do que onde você se encontra hoje e consequentemente ganhar mais dinheiro por isso. Ah, Mirna, mas estudar é muito caro. Para de colocar dificuldade nas coisas. Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito na internet e é possível encontrar opções bem acessíveis de cursos superiores, de pós-graduação online, de cursos extra curriculares. O que você não pode fazer é chegar a 2021 com o mesmo nível de conhecimento que você tem hoje. Assim você não vai sair do lugar. Então lembra, talvez você não esteja onde você deseja pelo conhecimento que você não tem. Enfim, vou ficando por aqui. Feliz 2021 para todo mundo. mas ainda tem mais vídeo nesse canal quando não acabou. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like para a gente. Tchau.